Mas a minha pergunta é a seguinte, como fazer para que o relacionamento amoroso não seja uma amizade? Continue aquela paixão, aquela sensação de apaixonado? Maravilhosa, maravilhosa a sua pergunta. Dai, vou responder pra você com muito, muito carinho. Eu tenho certeza que a sua pergunta vai contribuir na vida de muitas pessoas. Beijo especial pra você, viu? Um beijão, tchau, tchau. Excelente pergunta, gente. Como é que a gente faz pra um relacionamento amoroso não cair na amizade? E eu vou falar pra você três pontos, ok? Ponto número um. Pra um relacionamento amoroso dar certo, você precisa ter muito amor. Amor não é um sentimento. Quê? Agora não tá entendendo mais nada de slant esquerdo. Calma. Amor é uma decisão. Mesmo que tenha as diferenças, mesmo que você tenha opiniões diferentes, uma cultura diferente, você decide amar alguém. Amar é uma decisão e a primeira coisa que você precisa pra um relacionamento dar certo. A segunda coisa que você precisa pra um relacionamento amoroso dar certo é paixão. Porque se não, como a Day falou, você passa a viver como um amigo. E não estou dizendo que não é importante você ser amigo do seu parceiro, da sua parceira. É muito importante. É muito importante você se abrir, conversar, poder pedir colo, poder desabafar. É muito importante. Mas, se você mantém só amizade e você perde a paixão, você passa a ser só amigo. E muitas vezes a paixão se perde por vários fatores. Eu vou falar dois fatores aqui. O primeiro fator é, você deixa de fazer coisas. Eu disse, você deixa. E não, o outro deixa. Eu não estou falando do outro hoje, eu estou falando de você. Combinado? Você deixa de fazer coisas para manter a paixão acesa. Então, lá no início do relacionamento, quando vocês se conheceram, quando vocês estavam na arte da conquista, vocês tinham vários comportamentos. Vários. Vou te dar um exemplo. Quando você encontrava a pessoa, aí você abraçava, aí você dava aquele abraço que encaixa, gostoso, você entendeu? Aí você sentiu arrepio. Aí hoje, o que você faz? Você mal abraça a pessoa. Entendeu? Ou você abraça o quê? Quando você está o quê? Bafudo, bafuda. Ah, ninguém merece, né? Então, você tem que se cuidar. Outra coisa. No começo do relacionamento, quando você está lá na arte da conquista, você se arruma, você se perfuma, você toma banho, você depila o suvaco, você faz a barba, né? Homens e mulheres aí. Estou falando para os dois. Entendeu? Aí você se arruma todo para ver a pessoa. Depois que você já conquistou, você dorme o quê? Com aquela camiseta do político. Ah, é difícil a vida daí, né? É, mas... Entendeu? Então, o que é que você fazia lá no começo do relacionamento, você precisa fazer hoje. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Eu trabalho isso dentro da minha melhor versão, mas eu vou te dizer agora. Se você fizer no fim do seu relacionamento o que você fazia no início dele, ele não terá um fim. Entendeu? Se você fizer no fim do relacionamento o que você fazia no início dele, ele não vai ter um fim. Segunda coisa que eu vou te falar. Para você manter a paixão de um relacionamento, você precisa pensar, e se hoje fosse o meu último dia com essa pessoa? O que eu gostaria de falar, de fazer, de viver junto com ela? E aí você passa a viver a sua melhor versão hoje, como se fosse o último dia da sua vida. Não, ai, no desespero que... Não, 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 não. Mas assim, viver intensamente hoje, amar intensamente hoje, respeitar intensamente hoje. E, vou te dar uma dica a mais aqui. Eu falei que para um relacionamento amoroso dar certo, você precisa de três coisas. Primeiro é amor, Segundo é paixão, e a terceira é inteligência. Por que a gente precisa de inteligência? Porque, se você tiver amor, tiver paixão, mas não tiver inteligência, é isso que vai acontecer com o seu relacionamento. E para quem está no podcast, eu mostrei o dedo do meio. Tá bom? Por quê? Porque tem dia que você vai estar com o saco cheio, tem dia que você vai estar cansado, tem dia que você vai estar mais estressado, se você não for inteligente nesses dias, você pode pôr tudo a perder. Então, você precisa sim ter inteligência nos seus relacionamentos. Tchau, 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 tchau.